Olá, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Petrobras, uma empresa que continua pagando um dividendo altíssimo. E neste momento os dividendos que a Petrobras estão pagando são de 47,53%. Eu vou mostrar o preço teto segundo o método Bazin, método esse utilizado pelo maior investidor da Bolsa de Valores, o Luiz Barsi Filho. Vou fazer a nossa análise gráfica da Petrobras e pela análise gráfica eu vou mostrar se está no momento bom ou não de se comprar ações da Petrobras. Vou fazer uma simulação de investimentos. Esse pedido foi feito pelo Fernando Brito, um inscrito aqui do canal. Fernando, hoje eu não vou simular com mil ações, mas eu vou simular qual seria o retorno, o rendimento investindo R$200, R$1.000 e R$5.000. Fica comigo nesse vídeo, te convido a se inscrever no canal, ative as notificações para ser avisado sobre os próximos conteúdos. E se você clicar no curtir, vai me ajudar bastante. Lembrando que nada do que apresento aqui é recomendação de compra ou venda. É muito importante que você avalie o ativo, porque afinal de contas, quando você compra uma ação ou um fundo imobiliário, você se torna sócio da empresa. Então, você precisa definir qual é a sua estratégia de investimentos e você precisa decidir qual ação você vai colocar na sua carteira. Nunca pegue dicas de youtubers ou de amigos. Verifique se a empresa é lucrativa, verifique se ela faz sentido na sua carteira de investimentos. Eu estou no investidor 10. O ticker que eu vou utilizar é a Petro 4. Votação quando eu gravo o vídeo R$30,73. Petrobras está com uma valorização nos últimos 12 meses de 66,19%. Está com um PL baixíssimo de 2,20. Falando de uma maneira mais simples, PL seria a quantidade de tempo necessário para o investidor reaver o seu investimento de volta. Está com um PVP 1. Isso significa que ela está no seu preço justo. Está com um dividend yield de 47,53%. Estou com um gráfico de 10 anos aberto. Veja a importância de se investir para longo prazo e aproveitar as grandes oportunidades que os ativos nos oferecem. Veja que em 2016, no dia 5 de fevereiro de 2016, uma ação da Petrobras chegou a custar R$1,84. E hoje, como eu já falei, está custando R$30,73. Então, quem encheu o carrinho em 2016, hoje está rindo à toa. Uma valorização expressiva desde então, sem contar os dividendos que a companhia tem pago ultimamente, que são dividendos gigantescos. O preço justo, segundo a fórmula de Benjamin Graham, seria de R$98,35. E o potencial de rentabilidade seria de 220,06%. Está com um payout de 89,39%. O payout é o percentual que a empresa distribui dos seus lucros aos acionistas. Uma margem líquida de 28,48%. A margem líquida, ela indica quanto da receita é convertida em lucro. Então, toda receita que a Petrobras faz, 28,48% é convertida em lucro. E está com um ROE de 45,25%. A gente sempre fala aqui no canal que é muito importante que o ROE esteja acima da taxa Selic. E a Petrobras está bem acima da taxa Selic. Dividendio de atual, 47,53%. Dividendio de média em cinco anos, 17,55%. O preço teto, segundo o Bazin, R$93,28, com uma margem de segurança de 203,54%. Para quem ainda não conhece, a fórmula do Bazin é utilizada pelo maior investidor, pessoa física da nossa Bolsa de Valores, Luiz Barsi Filho, onde ele considera um dividendo mínimo desejado de 6%, considerando os cálculos e a média dos dividendos pagos nos últimos cinco anos. É lógico que você pode fazer um percentual maior. Cabe a cada investidor fazer a sua estratégia. Mas 6% é o mínimo exigido pela fórmula do Décio Bazin. Comparando a Petrobras com o Ibov, em dez anos a Petrobras rendeu 403,40% e o Ibov, 146,11%. Receitas e lucros, vou pegar a partir de 2020. 2020, uma receita líquida de R$ 272 bilhões e um lucro líquido de R$ 6,25 bilhões. 2021, uma receita líquida de R$ 452,67 bilhões e um lucro líquido de R$ 107,26 bilhões. 2022, uma receita líquida de R$ 641,26 bilhões e um lucro líquido de R$ 189 bilhões. Nos últimos 12 meses, uma receita líquida de R$ 638,68 bilhões e um lucro líquido de R$ 182,53 bilhões. Estou no Trading View. Vamos fazer análise da Petro 4. Estou no tempo semanal. Lembrando que muitas pessoas têm me perguntado sobre o Trading View. eu tenho deixado o link na descrição do vídeo. Basta entrar lá no link, você pode utilizar uma conta Google e aí você faz a configuração aí no seu computador. Poderá usar até dois indicadores de forma gratuita. Voltando para a nossa análise gráfica, eu utilizo o tempo semanal, que é esse W aqui em cima. Veja que olhando para o nosso indicador RSI, para quem está chegando agora, os mais antigos de canal já conhecem esse indicador. A compra foi quando o indicador bateu esse fundo aqui. Quando o indicador bateu o seu fundo, o gráfico também bateu o fundo. O que aconteceu depois disso? O indicador subiu, bateu o seu topo, o gráfico acompanhou e bateu o seu topo. Neste momento, ele ensaiou uma correção, mas ele já fez uma pequena reversão. Está num bom momento de compra olhando graficamente? Graficamente, não. Qual que vai ser o momento de compra olhando graficamente? Quando esse indicador corrigir e bater aqui embaixo. Quando isso vai acontecer, ninguém sabe. Pode ser que continue subindo? Pode ser. De repente, esse indicador fica andando por um determinado tempo aqui em cima. Mas, graficamente, o momento de compra vai ser quando esse indicador corrigir e bater aqui no seu fundo. Eu tracei uma linha vermelha. Esse vai ser o meu ponto médio de compra quando houver a correção da Petrobras. E aí você pode me perguntar, Silvio, mas de onde você tirou esse número R$25,18? Tem uma outra ferramenta aqui no TradingView, chamada Retração da Fibonacci. Vou esticar ela aqui para explicar para você. A gente usa bastante para fazer Day Trade, Swing Trade, para avaliar onde o ativo vai corrigir. Um dos pontos mais fortes de correção na Fibonacci é o 0,5. Depois do 0,5 tem um ponto abaixo chamado 61 da Fibonacci. Mas eu tracei aqui no 0,5 essa linha vermelha. Então, se a Petrobras respeitar esse ponto da Fibonacci, ela vai corrigir até nessa linha aqui. É lógico que isso tudo é suposição. Nada é certeza e nada é garantido. É muito importante você avaliar e analisar a sua estratégia. Olhando graficamente a Petrobras, o ponto de compra, o ponto de entrada nas ações vai ser quando o indicador RSI corrigir e bater o seu fundo. Quando isso acontecer, o gráfico vai corrigir. Vou fazer agora a simulação investindo R$ 200, R$ 1.000 e R$ 5.000. O ticker é Petro 4, cotação R$ 30,73. Dividend yield atual 47,53%. A Petro 4 pagou nos últimos 12 meses R$ 14,85. Então, investindo R$ 200, dá para comprar 7 ações e o retorno é de R$ 96,65. Com R$ 1.000 investidos, dá para comprar 33 ações e o retorno seria de R$ 483,24. Com R$ 5.000 investidos, daria para comprar, na cotação atual, 163 ações. O que daria um retorno de R$ 2.416,21. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Lembrando mais uma vez que nada do que apresento aqui é indicação de compra ou venda. E se você está chegando agora no canal, eu te convido a se inscrever e ative as notificações para ser avisado sobre os próximos conteúdos. Clique também no curtir, isso me ajudará bastante. Um grande abraço a você, bons investimentos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri